Pensei Quem chutou o balde que busca Quem fez machucar do que sopra O término saiu da sua boca E não é da sua boca que tem que sair o volta Quem chutou o balde que busca Quem fez machucar do que sopra O término saiu da sua boca E não é da sua boca que tem que sair o volta Eu tô aqui sorrindo pro meu celular Na ponta da minha língua o famo voltar Mas não vou dar o braço a torcer Eu quero vir ou volta vindo de você Quem chutou o balde que busca Quem fez machucar do que sopra O término saiu da sua boca E não é da sua boca que tem que sair o volta Quem chutou o balde que busca Quem fez machucar do que sopra O término saiu da sua boca E não é da sua boca que tem que sair o volta Quem chutou o balde que busca Quem fez machucar do que sopra O término saiu da sua boca Então é da sua boca que tem que sair e voltar O término saiu da sua boca Então é da sua boca que tem que sair e voltar Ei, gostou pra dar um grito bem forte Obrigado